Música Mesmo aquele de coração puro que a noite faz as suas preces Pode tornar-se um lobo quando o aconeto floresce e a lua de outono brilha Olá amigos do canal Nuncaia da Noite, tudo bem? Anteriormente eu contei um relato em que meu avô quase foi morto por um lobisomem E se não são os conselhos de minha avó e a esperteza do meu avô Ele não teria sobrevivido O nome desse relato é O Lobisome Traiçoeiro Tenho certeza que vocês vão gostar de acompanhar Esse relato que eu trago agora foi um relato que aconteceu com a minha avó e a minha mãe e minhas tias Um relato surpreendente em que minha avó ficou de frente com uma criatura sobrenatural Algo que colocaria qualquer marmanjo para correr Nessa mesma ilhota em que aconteceu o caso do lobisomem Quando meus avós saiam para pescar, as meninas ficavam sozinhas em casa Minha mãe, que era a mais velha, que cuidava das mais novas Mas ficavam só por pouco tempo Pois antes de minha avó sair, elas alimentavam e as colocavam para dormir Minha mãe só ficava ali, no caso, de algumas delas acordarem E assim gritava minha avó e ela retornava o mais rápido que podia Mas era algo muito raro de acontecer Até certa ocasião Quando começou a acontecer coisas estranhas dentro de casa Minha mãe conta que estava deitada junto suas irmãs Quando escutou um riso de criança vindo da cozinha Diz que ela levantou e foi ver o que era Mas não tinha ninguém ali Voltou para a cama Passando alguns minutos depois De novo uma risadinha E lá vai ela, de novo ver o que era Disse minha mãe Que quando chegou Viu um moleque no canto Perto dos potes de água Dando risadas Com uma das tampas do pote nas suas mãos Minha mãe perguntou quem era aquele garoto E como ele tinha conseguido entrar ali Mas ele só ria Fazendo que ia deixar aquela tampa cair no chão Nisso, ela começou a gritar a minha avó Que não demorou muito, já estava ali Então minha mãe contou o ocorrido Minha avó Mandou ela ir se deitar E que não era mais para ir lá ver Se acontecesse de novo Mandou ela fazer uma oração Que lhe ensinou Que tudo ficaria bem Foi o que aconteceu Só que o danado Quebrou um dos potes de água Minha mãe Disse que ficou aterrorizada Pegou as irmãs E colocou todas na mesma cama E ficaram ali orando No outro dia cedo Diz minha mãe e minha avó Que lá fora Estava maior estrago Cheio de traquinagens As crinas do cavalo Todas cheias de nós Um monte de ovos quebrados Dentro do galinheiro O chiqueiro aberto E os porcos Dentro de uma pequena horta Que tinha lá Destruíram tudo Minha avó Disse que quando viu aquilo tudo Já sabia quem era o autor E iria tomar as providências Ela pediu Para minha mãe cuidar das irmãs Enquanto ela e meu avô Arrumavam aquela bagunça Meu avô Ajudou com os animais E assim que terminou Foi vender os pescados Ficando minha avó E as crianças sozinhas em casa Já estava na hora do almoço Então Minha avó entrou para fazer a comida E disse para minha mãe Que tinha que ter cuidado Redobrado com as pequenas Explicou para minha mãe O que tinha feito aquilo E que com certeza As próximas vítimas Das traquinagens Seriam elas Depois do almoço A minha avó voltou Para terminar de arrumar Aquela bagunça Quando o escutou Minha mãe gritando Solta ela Solta ela Sai daqui Solta ela Minha avó pegou um chicote Que ela já havia preparado Aquela manhã Já prevendo O que estava por vir Quando chegou no quarto Viu duas das minhas tias Encurraladas no canto da parede Em cima da cama E minha mãe Puxando a irmã mais nova Que deveria ter Uns quase dois aninhos Pelos pés E o danado do saci Pulando em cima da cama Puxando pelos braços Tentando Arrancar a irmã Da minha mãe Dos braços dela Minha avó disse Que quando viu aquela cena Ficou apavorada Então Pegou o chicote E deu uma eslapada Nas costas do saci Mandando ele soltar A minha tia Senão Ela iria dar uma surra Nele tão grande Que ele iria ficar De molho na salmoura Pelo resto dos seus dias Ele soltou Mas quando saiu De cima da cama Sua feição tinha mudado Como também Seu tamanho Mesmo aterrorizada Minha avó disse Que se manteve firme Mas ele veio Para cima dela E então Ela acertou Mais uma chicotada nele Mandando ele ir embora Ele sorriu para ela Que continuava Com a firmeza Olhando em direção a ele Sem desviar o olhar Minha avó E minha mãe Diz Que os dentes Daquela coisa Parecia um monte De serras juntas Ele saiu Quebrando tudo Que ele conseguia Com raiva E quando estava Na porta Saindo Olhou novamente Para trás E falou Quase sussurrando Olha senhora Olha senhora Eu não volto Mas vai pagar Pela afronta Das chicotadas Minha avó Falou Que reuniu Toda a coragem Que lhe restava E disse Não tenho medo De suas ameaças Não viu E você já sabe Com quem está lidando Se voltar Vai apanhar De novo E se mandar Alguma coisa Mexer com a minha família Vou te caçar E te pegar E você sabe Que tenho poder Para isso Depois disso Ele foi embora Diz minha avó Que não sabe Como se aguentou De pé Já que estava Apavorada E tremendo De tanto medo E não sabe De onde tirou Forças Para enfrentar Aquela entidade E realmente Ele nunca mais Voltou Mas mandou Algo Visitar a minha avó Algum tempo Depois Mas esse relato Vou contar Uma outra hora Boa noite Boa noite